Contra a poliomielite multivacinação começou nesse mês de outubro e aqui na cidade de Alstacuari a imunização começou ontem, terça-feira. No dia 17, sábado, será realizado um dia D de vacinação em todo o país. Na verdade, a campanha deu início, ela é nacional, então ela deu início dia 5, mas como nós dependemos da distribuição da vacina pelo município de Rondonópolis, nós começamos a intensificar mais desde ontem, porque havia falta de algumas vacinas, né? Mas todas as vacinas que nós fizemos desde o dia 5 já foram também contabilizadas para a campanha. E qual a importância dos pais trazerem as crianças para estarem realizando a vacinação contra polio e também a multivacinação, que é a atualização da carteirinha vacinal? Sim, é muito importante, porque desde o início da pandemia, a questão da vacina ficou meio que em segundo plano, né? Teve um período que o Ministério suspendeu a imunização nas unidades de saúde, depois retornou com as atividades, mas ficamos sem algumas vacinas. Então, esse momento é para atualizar a caderneta, ou seja, fazer todas as vacinas que ficaram em atraso e também reforçar as doses contra a paralisia infantil, que é a poliomielite. Então, é muito importante, porque é uma doença que já foi erradicada, porém, se nós não continuarmos com a vacinação, ela pode voltar. Então, para a manutenção da saúde de todas as crianças, nós devemos, com certeza, trazer nossos filhos para serem imunizados. E no dia 17, será feito um dia D da vacinação, não só aqui na cidade de Alstacuari, mas em todo o país? Isso mesmo. É o dia de mobilização nacional, no sábado. Então, os pais ou responsáveis que não conseguem trazer seus filhos durante a semana, têm essa oportunidade no sábado. Os três PSFs, PSF 1, 2 e 3, estarão abertos das 8 horas da manhã até as 17 da tarde, incluindo horário de almoço, para estarmos fazendo essa imunização. Então, nós pedimos para os responsáveis trazerem seus filhos de 0 a 15 anos, para atualizar a caderneta e fazer a vacina contra a poliomielite, que são duas gotinhas, nas crianças de 1 ano até 4 anos de idade. Caso a pessoa não consiga vir no dia D, até quando segue a vacinação? Sim. Se a pessoa não conseguir vir no dia D, ela pode trazer até o dia 30 de outubro, que é a data prevista para o encerramento da campanha. Mas, durante essa semana, também podem trazer até uma maneira de evitar aglomeração no dia, que normalmente no dia D tem um número maior de pessoas, uma procura maior. Então, assim, quem não quiser enfrentar, às vezes, uma fila ou ficar aguardando, pode trazer os seus filhos durante a semana e até o dia 30 deste mês de outubro. Marcela, e quais os documentos que os pais precisam trazer? Eles têm que trazer a caderneta de vacinação da criança ou do adolescente e também o cartão do SUS, para que nós consigamos lançar essas doses no sistema.